Assunto, que é o secretário-executivo da Conferência Episcopal Timor-Leste, Padre Leandro Maria Alves, que é a Conferência de Imprensa e da Universidade Católica Balíde, sábado, relaciona com o vírus do coronavírus e o que se tornou a espalhar no São Barac. Também, Padre Leandro, que é o sussurrano, que evita que o limão, que é o Marcelo que se cumprimenta mal, que é o vírus do coronavírus, que é o vírus do coronavírus, que é o vírus do coronavírus do coronavírus. O secretário-executivo da Conferência Episcopal Timor-Leste, Nemos, afirma que parte da Igreja Mós rala o esforço a que prevê o coronavírus, que é o vírus do coronavírus, que evita que o limão e a celebração e a Eucaristia. Maluks Sirhotu, o coronavírus não tem um vírus, não tem um perigo da vida, não tem um vírus do mundo, a epidemia mundial. Não tem um vírus do coronavírus a ser objeção médica, não tem um vírus do coronavírus, que é audos daquilo que é o governo. Agora, hoje, ele me falha o vírus do coronavírus, é um vírus do coronavírus, que é o vírus do coronavírus e o coronavírus. Eu não lhe falo com eles, é um vírus do coronavírus, mas eu quero medir no cluster daje un irmão, que é um vírus do coronavírus e com o côno, como a sua pele cortareira, tem um vírus do coronavírus com esse sinal de sinal. Tânidane, Igreja Timor, hamutu ko amupapa, nebemos halona ni a prevenção ba morasne. Convida Ita, atu halotuir recomendação Organização Saúde Mundial, no Pessoa Saúde Itanian. Atu, ida, faciliman bebeik, rua, cuidado, fatinmos, tolu, fanenomer, tenki, takaibun. Atu, evita atu, contacto ro emacelo. Lima, evita atu, labele, contacto ro animal fuik. Nen, membro família Sira Nebe, fuen filha rusi, raili urmai, evita atu, halokedas, contacto, fisika. Carliman, rei malu, ca hakuak malu. Tamba, uma creda, ira ni a celebração Sira, halibur emabarak, no creda saifatin nebe emabarak-ba. Banjira moras Ita, se da ukadaet, creda Timor, aconselha prevenção balum durante Ita, ni a celebração Sira. Ida, liman labelecona, aguabenta fatin nebe, ira uma creda ni a odamatan. Rua, evita rei estátuas Sira Nebe, ira uma creda laran. Tolo, lalika carliman, banjira, fo paz, bamalo. Hat, simudeit, comunhão, ira liman. Lima, evita rola benza, ca rei liman. Nen, igreja, fo conselho va Sira Nebe, macmoras, isim fraco, atu, lalika, maimisa, reza, ira uma det. Biar mundu tomak, no Ita moz, liu hela husi provaidane, ita hatenekatak, ne maromak, sei latakamatan, no tilu, baita ni harohan. Nen duni, usu atu, ita hotu reza, hanesan salmista dehan, rahundiak, basira nebe, tau fiar, iha maromak. Coronavírus, afeita ona emarihun atus ida tolnuluresin, no hamate ona emarihun lima, no ema porcento hito nuluresin e a China nebe afetado consegue recupera. Jena Fernandes, Zasinto Fuka, GMN O Brasadundes, Zasinto Fuka, GMN